Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar E não vale de nada toda essa marra Que ainda mexe com seu coração E mexo com a sua cama Toda vez que me chama É só tá, tá, tá Aí tu pede que eu te dou, com amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, com amor Tu não assume mais a gente, amor Aí tu pede que eu te dou, com amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, toma Tu não assume mais a gente já voltou Felipe Amorim, meu irmão Bora, baby Isso é pegada de batido Meu mundo está na voz Chama, vai! Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra Que ainda mexe com seu coração E mexe com a sua cama Toda vez que me chama É só tá, 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 tá Aí tu pede que eu te dou, com amor É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, com amor Tu não assume mais a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou, toma vai Toma, toma safado É só lá pra dar debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, com amor Tu não assume mais a gente já voltou A três por um estourou Caribe, o capitão A três por um estourou A três por um estourou